Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, terceiro dia da novena, a Nossa Senhora de Lourdes. Estamos meditando nessa novena sobre cura, pedindo que Deus nos cure em diferentes aspectos da nossa vida. Hoje nós vamos pedir a cura psicológica, a cura da nossa psiqué. Existem tantas doenças psicológicas, tantas doenças emocionais que nós precisamos pedir a cura, pedimos a libertação. Temos pessoas com depressão, com medo, crise do pânico, diferentes realidades que precisam ser curadas. Nós acreditamos no poder dos médicos, nós acreditamos no poder dos medicamentos, mas nós sabemos que aquele que cura de fato é Deus. E acreditando que é Deus que cura, façamos agora a nossa oração da novena e clamemos pela cura do nosso psicológico. Oração de Nossa Senhora de Lourdes Sob a tua proteção procuramos refúgio, Virgem Imaculada de Lourdes, que és o modelo perfeito da criação segundo o plano original de Deus. A ti, neste dia, confiamos os doentes, os idosos, as pessoas sozinhas. Alivia o seu sofrimento, enxuga suas lágrimas e obtém para cada um a força necessária para realizar a vontade de Deus. Se o amparo de todos que aliviam, dia após dia, os sofrimentos destes irmãos. E ajuda-nos a crescer no conhecimento de Cristo, que com a sua morte e ressurreição, venceu o poder do mal e da morte. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em silêncio, apresente agora a Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, a sua intenção para esta novena. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceiro dia da nossa novena. Irmãos e irmãs, existem diferentes realidades na nossa vida que precisam ser curadas. Não é novidade para ninguém que a cura que nós precisamos não é só uma cura física. Tem pessoas que precisam da cura física, mas tem pessoas que precisam da cura emocional. Nós poderíamos e vamos dialogar sobre diferentes curas emocionais, mas em geral as pessoas sofrem por medo, por ansiedade, por falta de confiança. Muitas pessoas sofrem com a depressão. O que nós precisamos é procurar e buscar ajuda de profissionais da área da saúde. Muitas pessoas precisam de um psicólogo, um psiquiatra. Nós precisamos de ter bons amigos, precisamos de ter pessoas para nós partilharmos, dialogar. Guarde no seu coração. Nós precisamos de relacionamentos saudáveis. O que adoece não é só maus alimentos. O que adoece é falta de relacionamentos saudáveis. Muitas vezes não é na nossa casa que nós vamos encontrar a companhia, o companheiro que nós precisamos. Você precisa de relacionamentos saudáveis. Todos nós que precisamos de cura emocional, nós precisamos de Deus. Uma pessoa sem Deus jamais será feliz, jamais será totalmente realizada. Que Deus nos ajude a mergulharmos profundamente dentro de cada um de nós. Com muita humildade, reconhecer aquilo que é responsabilidade nossa. Buscarmos ajuda e acreditarmos que a cura vem de Deus. Um dos meios mais profundos, um dos meios mais eficazes para que a cura aconteça, a cura emocional na nossa vida é através do perdão. Antes de falar do perdão ao outro, perdoe a si mesmo. Perdoe a si mesmo. Um dos maiores presentes que você pode dar a você mesmo é o perdão. Que Deus te ajude a você ter a cura emocional, a cura da sua mente. Que Deus te ajude você a se perdoar, se fortalecer, a abraçar a sua missão aqui nesta terra. Por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, que Deus te abençoe e 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 te abençoe. Que Deus te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe. Mãezinha Mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir. Quero estar ao Teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Nossa Senhora Virgem do Silêncio Nossa Senhora Virgem do Silêncio Quero sempre te abençoe e te abençoe e te abençoe. Mãezinha 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 Mãezinha